Toda vez que eu olho no espelho a minha cara Vejo que eu sou normal e que isso é coisa rara A minha enfermeira tem mania de artista Trepa em minha cama, crítica é uma trapezista Eu não vou dizer que eu também seja perfeito Mamãe me viciou a só querer mamar no peito Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu O russo que guardava o botão da bomba H Tomou o pilequinho e quis mandar tudo pro ar Seu Zé pré-ocupado anda numa de horror Pois falta o carimbo do seu tipo de eleitor Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Uma ovelhinha, uma tainha, traíra, trairão da lagoa aqui mesmo Pegada aqui E mais uma carinha, uma ovelha inteira Com meia-doze de carne e uns quatro quilos de carne de gato Só tá bom Melhor que cheio que a gente quer Aí come a carne e bebe água da lagoa Não meia-doze de carne e meia-doze de carne Não meia-doze de carne e meia-doze de carne Não pulo com o governo, com polícia nem censura É tudo gente fina, meu advogado jura Já pensou o dia que o Papa se bancar E sair pelado pela Itália a cantar E aí, cara, entende? Vai ter trilha aí quando? Quando é que vai ter aqui? Vai acontecer 31 de fevereiro, 1 de... Eu acho que vai acontecer 31 de dezembro e 1 de janeiro, né? Vai acontecer em 2014, 31 de janeiro, como é sempre de construção E 1 e 2 de fevereiro O postelão nasceu finalmente Vai ser muito interessante O local vai ser o mesmo quanto o ICPG Cicabarense Obrigado, até a próxima Peguei minha arrepiação daqui Olha, irmão, dá um telefone pra contato aí Ah, dá o telefone Telefone pra contato aí, Lu Mas qual é o telefone? Ah, Lu, eu não O teu O teu aí, depois ele pega o ele Telefone para contato O Luiz 9985-3789 48 48 Dá o brancão, qual é que é o telefone pra contato? O telefone pra contato aí 9955-408 É, 48 É, 48 48 Sobre eu Tá, e quem é mais que vai participar aí pra ajudar e informar alguma coisa? Aqui? Vestiu mesmo assim, ó Vai, sai Vestiu, agora o que? É Tu mesmo Eu? Conta aí O telefone pra contato sobre a trilha 48-9635-7997 Alexandre, o site é www.caranguejo.com.br Melhor Jeep Clube do Brasil Está jogando de tudo, não vai ajudar em nada Caranguejo O telefone não é o telefone De contato é 48-99-63 8163 E esperamos todos os amigos aqui Compartilhar a nossa trilha aqui das Caranguejo de Areia Um abraço a todos e sejam bem-vindos Acabou, né, Sujo? Sujo O Caranguejo de Areia Tem os jipe E tem as gaiolinhas para incomodar o jipe Tem que ter Tem que ter os torneiros tongos Para incomodar também Quem é que fez o convite lá no Uruguai? No Uruguai fez o convite pessoal Para fazer a nossa trilha E eles vão vir comparecer Quem é o torneiro, Malu? Então, e aí, o filhinho de passagem Acabou o teu tempo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Valeu, o torneiro Valeu, o torneiro Tá O telefone para contato aí sobre a trilha 848-8434-3303 Se tiver o Vitara, pode vir Se tiver Vip também, pode vir Pode vir também Ou liga aí no 3533-1151 A minha gaiola pode vir? Pode também Com certeza E dando a gosto Ah, perdi Virei o barco aqui e perdi o telefone E aí, o trono E aí, o trono Legenda Adriana Zanotto